O que é o Batalhão Suez? Durante 10 anos, o Brasil enviou cerca de 6.300 militares, de praças a oficiais. Então foram 6.000 brasileiros durante 10 anos, 1957 e 1967. O Batalhão Suez termina exatamente quando começa a Guerra dos Seis Dias, que é a guerra entre o Egito e Israel, que começou em junho de 67. Essa guerra marca o fim do Batalhão Suez. Mas não só do Batalhão Suez, marca o fim da primeira missão de paz da ONU. Então o Batalhão Suez é o contingente brasileiro que participa do contingente maior da ONU, que vai guarnecer a fronteira árabe-israelense, para conter as desavenças que existiam entre os fedaíns, egípcios, palestinos e o exército de Israel. E eles tiveram algum tipo de reconhecimento em função da participação nesse esforço de combate à guerra? Essa é uma pergunta... Pacificação de um território conflagrado? Uma pergunta que a resposta seria óbvia, Tônio. É lógico que eles receberam. Não. Não receberam nenhum reconhecimento. Nenhum, professor? Nenhum reconhecimento. Na própria página do exército brasileiro, a referência ao Batalhão Suez é mínima. Então essa pergunta aqui aparentemente teria resposta sim, eles foram reconhecidos. A resposta é não. Não ter reconhecimento. Um fator que explica bem isso é a importância que o Batalhão Suez tem para o exército brasileiro dentro da sua página oficial. Quase nada está escrito sobre isso. O que tem descrito sobre o Batalhão Suez, e aqui sem querer nenhuma falsa modéstia, foi escrito por mim. O primeiro trabalho acadêmico a nível nacional que trata o Batalhão Suez é exatamente a minha tese de doutorado, que eu defendi no Rio de Janeiro. Depois disso já tem alguns trabalhos a nível de mestrado e a nível de graduação que trata do tema. Mas o exército brasileiro mesmo teve uma posição muito fria com relação a esses valorosos militares brasileiros, que foram reconhecidos em 1988 com o Prêmio Nobel da Paz. É um prêmio que foi estendido a todas as operações de paz desenvolvidas até então. E nesse sentido, os militares brasileiros, incluindo 20 piaunenses, têm direito de recorrer à Fundação Nobel e ter direito ao diploma e às medalhas de Prêmio Nobel da Paz. Hoje essa honraria custa em torno de 100 dólares. Quer dizer que tem alguém notável, tipo alguma personalidade pública, alguém conhecido que tenha sido referenciado com essa premiação do Prêmio Nobel da Paz? Aqui no Brasil... No Piauí e no Brasil? No Brasil, menos de 100 fizeram o pedido. Aqui no Piauí nós temos um que fez o pedido e recebeu o diploma de Prêmio Nobel da Paz e recebeu as condecorações que são feitas ao prêmio. Nós temos um caso no Piauí que fez o pedido e recebeu o diploma... O senhor lembra quem foi a pessoa? Lembro, é o senhor Cipriano Ferreira. Que já é falecido, inclusive. Que inclusive já é falecido. Eu conheci o Cipriano. Um frequentador ali do... Do Teresina Shopping. Do Teresina Shopping. Do Senadinho. Do Senadinho. Inclusive eu conheci bem. Ele mora ali de trás do Teresina Shopping. Mas só foi ele que fez esse... Aqui em Teresina só. Mas tem mais uns dois que têm interesse em requerer essa honraria. Ainda vivos? Estão vivos ainda. Certo. Existem cerca de 12 piauienses que foram para a Suez e que estão vivos. O senhor tem lembrança de quem são essas pessoas? Sim. Tenho convivência com eles. Já me encontrei com eles duas vezes para jantares. E a gente às vezes se reúne para contar aquelas histórias de Suez. E eles foram agraciados no governo do Elmano com uma placa. Foi o único reconhecimento público que houve para esses militares da reserva que participaram do batalhão Suez. Foi há uns cinco anos no governo de Elmano Ferrer. É a única homenagem pública que eles receberam no Piauí. Agora, no Rio Grande do Sul, foi criado um monumento lá em Porto Alegre para todos os gaúchos que participaram da missão. O Rio Grande do Sul mandou quase mil voluntários. O Piauí mandou cerca de 20. E entre esses gaúchos aparece o nome de piauienses, porque alguns piauienses foram junto com os gaúchos, especialmente no último contingente, em 1967. Bom, as pessoas que o senhor recorda e convivem. O senhor recorda o nome de alguns deles para a gente citar aqui? Sim. Poderia citar o senhor Manuel Ferreira, lá de Timor, mora em Timor, é taxista. O senhor Luiz Raimundo, que é um dentista aposentado, ele foi como sargento. Fonseca, que foi prefeito de Autos. O senhor Benedito Franklin, o senhor Macedo, Francisco Macedo, que também já é aposentado. O coronel Irapuan Soares, que é da reserva. O senhor Osvaldo Oliveira e Oresvaldo Ferreira, que foram esses em diversos contingentes entre 57 e 67. Então, eu lembro desses, mas existem outros que também podem ser contactados. Os filhos têm muita vontade de contar essa história, eles adoram contar essa história, porque era uma história que estava praticamente esquecida. Porque os vizinhos não perguntavam, filhos não perguntavam, parentes não perguntavam. E as fotografias estavam mofando no fundo de caixas de sapato e a memória estava se esvaindo com o passar do tempo. A finalização do Batalhão Sueja vai fazer 50 anos agora em junho. Dia 11 de junho é o encerramento definitivo, porque marca o fim da guerra dos seis dias entre o Egito e Israel.